Pode beber, pode beber Bebre a casa, mas consegue me esquecer Bebe segunda, bebe na terça Bebe quarta, bebe quinta, bebe sexta E quando é sábado, é beber terça Beba comigo, bebe pra semana inteira Pode beber, pode beber Bebre a casa, mas consegue me esquecer Pode beber, pode beber Bebre a casa, mas consegue me esquecer Pode beber, pode beber Bebre a casa, mas consegue me esquecer As chases livrais, liderança total Essa mulher quer me largar Vai pra Barrete, faz não me esquece e pula Essa mulher quer me esquecer Vai pra Pena, Milho, mas só pensa em beber Pode beber, pode beber Nem a banha preta vai conseguir me esquecer Pode beber, pode beber Nem a banha preta vai conseguir me esquecer Pode beber, pode beber Nem a banha preta vai conseguir me esquecer Pode beber, pode beber Nem a banha preta vai conseguir me esquecer Bebe, mulher, bebe! É do Esplana! Joga baixinho, joga baixinho, ó! Gente, é o seguinte Tem mulher solteira aqui nessa festa? Tem mulher solteira? Eu sou um cara solteiro, viu, gente? Eu espero um dia casar com a mulher da minha terra natal, que é Cristalha E vir morar em Tejú, futuramente Tá bom? Pode beber, pode beber Nem embriagada, vai, 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 vai! Pode beber, pode beber Nem embriagada vai conseguir me esquecer Pode beber, pode beber, pode beber Nem embriagada vai conseguir me esquecer Pode beber, pode beber Nem embriagada vai conseguir me esquecer Esquecer Quem tá gostando, dá um grito aí! Gente, é o seguinte Vocês não sabem a satisfação que eu estou de estar aqui hoje com vocês, viu, gente? Meu Deus do céu Que maravilha Um abraço especial para o meu fã clube Perfume de mulher Eu quero uma camisa dessa, tá? Pelo amor de Deus Separou uma camisa dessa pra mim Quero agradecer o programa Do meu amigo Zé Vicente Aqui hoje presente com a gente Um abraço especial para o empresário Calcivo Estourado Que tá aqui hoje também em Cristalha Tchau 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 Tchau